Chegou a hora da concertação das escolas de samba aqui nessa foca aí, olha que festa linda E eu estou pronta para ir, ok? É um carnaval maravilhoso em Rio, é incrível, maravilhoso, olha isso Oh, meu Deus, essa é a minha primeira vez aqui, não em Rio, mas no carnaval em Rio, e é só muito bonito, para ser verdade Ok, eu vou ver vocês mais tarde, ok? Carnaval do Rio de Janeiro 2008, Sapucaí